A audiência se apresentando aqui no primeiro festival de cultura afrodescendente Vamos receber calorosamente com uma salva de palmas Aí a banda marcial Didi de Kitibu, homenagem ao eterno vereador Aplausos Convidamos as supervisoras para se fazerem presente na Secretaria de Educação para servir o lanche Supervisoras e coordenadoras e coordenadores Aplausos 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 Convidamos a banda agora para fazer a sua última apresentação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí a banda da Escola Janaína Mércia saindo da praça, ao som dos aplausos de vocês! Obrigado. Obrigado.